Mar é perigoso, então não vai Mano, juro eu sei nadar, então vou e tanto faz Fica quieto, eu sou livre, perigoso de verdade Mano, tanto faz, mano, tanto faz Nada, ando de boa, então eu tô contente Eu vou brincar, relaxar a mente Correnteza me puxou tão de repente Fez me afogar, não tem quem aguente A onda lá bateu forte, precise ajudar Na, 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 na Aguente e seja forte, tô indo te ajudar Na, 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 na Dessa vez eu fui bem forte, consegui resgatar Na, 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 na Vamos te salvar da morte, e volte a respirar Respiração dele já não sai Tô tentando de tudo, não sei o que fazer Mas continua e ele vive, acredito de verdade Eu não aguento mais, eu não aguento mais Ei, só volte que eu fico mais contente Só respirar e falar com a gente Ei, só volte que eu fico mais contente Só respirar e falar com a gente Agora eu fui bem forte, voltou a respirar Na, 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 na Eu disse que tu é forte, voltou a respirar Na, 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 na Eu disse que tu é forte, voltou a respirar Eu disse que tu é forte, voltou a respirar Tô sentindo algo no meu pé Não tô bem Tubarão, corre, mano Agora eu tenho mesmo que correr Vou pegar, pegar tu Sério, preciso da ajuda de alguém Sai pra lá, me ajuda aqui Não aguento mais fugir Mano, ai meu rim Eu tropecei E não aguentei Tubarão fora d'água é a primeira vez O bicho tem a maior boca do mundo Ele correu tanto que tropeçou Tentei empurrar, mas não adiantou Eu tava perto, ele quase me pegou Eu nunca vi um tubarão assim Se eu correr mais eu morro Te peguei Peguei tu Ei, tu me mordeu agora já era Te peguei Peguei tu Ei, tu me mordeu agora já era Tubarão, tô implorando Só me deixa de tu escapar Ouça bem o que eu tô falando Se tu ajudar eu vou te amar Mas nem a pau Vou te comer Tu é o meu almoço Não quero saber Não come não Eu não sou bom Mas eu vou te temperar com sazão O que eu fiz eu não mereço Eu sou legal Que tormento Fica tranquilo nisso Eu não sou lento Para logo, juro Eu não aguento Se quiser eu te paro com um churrasco bom Sou do bem, juro Não mereço ser engolido Meus gritos, a praia ouve o som Nem sei pra onde eu tô correndo Minha boca desapareceu Eu já falei Sério, eu cansei Sai, bicho, vem Cansei, gritei Tua desmaiei Não imaginei que meu passeio aqui seria assim Iê, iê, iê Vou pegar Pega tu Sério, sai do meu pé Bicho feio Vou pegar Pega tu Não imaginava meu passeio assim Sério, não dá Eu vou desistir Arrependi de ter vindo aqui Arrependi de ter vindo aqui Já implorei Ele não me esquece O tubarão Some em tristeza Vou pegar Pega tu Sério, sai do meu pé Bicho feio Vou pegar Pega tu Não imaginava meu passeio assim Vou pegar Pega tu Sério, sai do meu pé Bicho feio Vou pegar Pega tu Não imaginava meu passeio assim Vou pegar Pega tu Sério, sai do meu pé Bicho feio Vou pegar Pega tu Não imaginava meu passeio assim Quando vou na praia eu gosto de brincar Sério, me ajuda a me enterrar Joga areia em mim Mano, que engraçado é ficar assim Você tá de castigo E a lição eu te ensino Onde tá indo você Não vai me esquecer Tu me deixou assim Tô preso e sozinho Pra que me abandonar Alguém me dá água Tu me deixou assim Tô preso e sozinho Pra que me abandonar Alguém me dá água Sinto que tem algo para eu lembrar Sipa não é nada, isso é bobeira Então eu tô tranquilo Vou ficar de boa É bobeira sim Aquele seu amigo O que veio de carona comigo Ele foi embora sem você Como vou esquecer Era pra ser assim Olha aqui pra mim Agora eu vou ajudar Me desculpa meu Deusa Era pra ser assim Olha aqui pra mim Agora eu vou ajudar Me desculpa meu Deusa Era pra ser assim Olha aqui pra mim Agora eu vou ajudar Me desculpa meu Deusa Mamãe por favor Me dá dinheiro pra comprar Só um espetinho de praia Só um Só um mamãe Guilherme Só porque você se comportou Eu vou dar o dinheiro pra você Mas só porque você se comportou Você vai me dar Eu me comportei Que isso Vocês vão me dar 50 reais Quero aquele salgado Leite condensado Vem nem até milho E eu não quero ser chato Mas eu vou falar no seu ouvido Que se não parar de gastar Vai acabar o dinheiro Isso é verdade Mas vou matar o desejo Tem muito dinheiro Sério é verdade Compre tudo que eu vejo Enquanto eu como Engordo sem vaidade Olha aqui eu comi até ovo Tudo que tem aqui tu comeu Acho que vou comprar mais um pouco Mano cadê o dinheiro meu? Mano tu roubou de mim de novo Tu gastou dinheiro que era meu Mas eu não gastei foi nem um pouco Foi tu que gastou e esqueceu Um pouco a quelEE-fe só Entwicklung tão alto Atitude kala Fantelltarnya Fant greenhouse Fantástico e Fantástico Outra Fantichas Fantástico Altง Fantástico 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 Quero entrar no mar, mas não dá não Vou fazer o que está assim, sem condição Eu só encostei, congelou meu pé Tu já tá na praia, vai nadar seu Zé Mané Sério, não tem como estar gelado demais Eu não tô mais conseguindo a ficha ao mar, tanto faz Mano, seu demente, indigente, tá tranquilo, tu que mente Você tá doido da mente, essa água tá até quente Ó, que frio na barriga, isso já tá complicado, tá difícil demais Que medroso vai chorar pra mamãe, pro papai Congelei minha vida, você é um mentiroso, eu congelei, tu é louco Você mentiu, me irrita, nunca mais entro de novo Mano, isso aqui tá gelado demais Congelou minha vida Música Não, 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 confira em mim Ai, que menino bonita mamãe Dá um ir pra câmera, filhinho Ai, que coisa linda Peraí Peraí Peraí, deixa eu limpar, peraí Ai, Deus Peraí Tchau, tchau.